Olá turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Vamos para o nosso calendário? Vamos lá! Você sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira! A quinta-feira é o quinto dia da semana. Quinta-feira, dia 11, do mês de novembro do ano 2021. E a nossa data escrita fica assim. 11, do 11, de 2021. O 11 representa novembro, o décimo primeiro mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado? O dia está nublado? Com o sol entre as nuvens? Ou o dia está chuvoso? Confira aí! Tenham todos uma ótima aula! Obrigado por assistir! Tchau, tchau!